DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro A noite está de novo, ela vem pro morro Eu tô aqui no meu plantão De formando e sim pro bailão Sou pavela, joga bundão A noite está de novo, ela vem pro morro Eu tô aqui no meu plantão De formando e sim pro bailão Sou pavela, joga bundão Porradão, ela vem de quatro dando um porradão Joga nessa bunda no acatrovão Sabe que eu sou bandido, por isso joga no pau-potão Porradão, ela vem de quatro dando um porradão Joga nessa bunda no acatrovão Sabe que eu sou bandido, por isso joga no pau-potão Porradão, ela vem de quatro dando um porradão Joga nessa bunda no acatrovão Sabe que eu sou bandido, por isso joga no pau-potão Porradão Eu sou dois, 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 uma fã Que quer brotar na minha base, quer ser minha amante Quer fumar comigo, acha interessante Brota sua safada no covil desmeriante Porradão, mostra esse seu lado sexy Que hoje se tá com vilão Cê não vive no meu frete, você de coatão Porradão, mostra esse seu lado sexy Que hoje se tá com vilão Cê não vive no meu frete, você de coatão Porradão Ela vem de quarto dando um porradão Jogando essa bunda no AK Trovão Sabe que eu sou bandido, por isso já profundo a botão Porradão, ela vem de quarto dando um porradão Jogando essa bunda no AK Trovão Sabe que eu sou bandido, por isso jogo pro botão Toma porrada DJ Kuririn, até que fim Toma assim, toma assim, toma assim, toma assim, ó, ó Toma assim, toma assim, toma assim, toma assim, ó, ó A noite cê de novo, ela vem pro povo Eu tô aqui no meu plantão De forma de ser pro bailão Sou favela, joga mundão Toma porrada A noite cê de novo, ela vem pro povo Eu tô aqui no meu plantão De forma de ser pro bailão Sou favela, joga mundão Porradão Ela vem de quatro dando um porradão Jogando essa bunda no acatrovão Sabe que eu sou bandido, por isso jogo pro botão Toma porrada Ela vem de quatro dando um porradão Jogando essa bunda no acatrovão Sabe que eu sou bandido, por isso jogo pro botão Toma porrada Ela vem de quatro dando um porradão Jogando essa bunda no acatrovão Sabe que eu sou bandido, por isso jogo pro botão Toma porrada Eu sou dois dois na funk Que quer brotar na minha base, quer ser minha amante Quer filmar comigo, acha interessante Brota sua safada no convívio dos meriões Porradão, mostra esse seu lado sexy Que hoje cê tá com o vilão Cê não pivê no meu frete, você de quartão Porradão, mostra esse seu lado sexy Que hoje cê tá com o vilão Cê não pivê no meu frete, você de quartão Porradão, ela vem de quarto dando um porradão Jogando essa bunda no acatrovão Sabe que eu sou bandido, por isso já fôs pra botão Porradão, ela vem de quarto dando um porradão Jogando essa bunda no acatrovão Sabe que eu sou bandido, por isso já fôs pra botão Toma, porradão DJ Kuririn, até que enfim Vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim Ó, ó Vamos assim, vamos assim, vamos assim Ó, ó